Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Ligie Pink e hoje temos vlog do meu Natal 2021 pra vocês. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram, lá eu sou o arroba LadyLigie Pink e vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao apartamento dos meus pais, que é onde será o meu Natal deste ano e vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Então pessoal, aqui na árvore já estamos com todos os presentes que vamos dar aqui no Natal, inclusive eu filmei pra vocês toda a decoração aqui do apartamento. Se vocês quiserem conferir no detalhe como foi que minha mãe decorou cada cantinho desse apartamento, vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês. Aqui do ladinho, ela colocou um carrinho de apoio, que pode ser de apoio de várias coisas, de bebidas e de outros itens também de servir. Ela colocou aqui alguns pratos de acrílico pra apoio nas entradinhas de salgadinhos, os quitutos iniciais, copinhos descartáveis também pra quem preferir, guardanapos verdes, tudo bem natalino, né? Vermelho e verde e uma plaquinha de LED escrito Feliz Natal. Aqui na televisão eu selecionei uma imagem lindíssima, natalina, pra deixar enquanto os nossos convidados estão chegando. E aqui na mesa principal, o que é que nós fizemos? Nós fizemos tipo um serviço americano, a gente não montou mesa posta, porque hoje seremos em aproximadamente 10 pessoas e a mesa aqui só é de 6 lugares, então a gente não fez mesa posta. Colocamos aqui uma bandeja com taças, tá? Pra quem quiser utilizar as taças. Aqui são caixinhas de talheres, então aqui tem os talheres de sobremesa, ali os talheres principais, caixinhas vermelhinhas bem natalinas e aqui algumas entradinhas. Olha, esse aqui é um fundi de coxinha, tá? Vem várias coxinhas e um pãozinho italiano com um molho de queijo, que a gente acabou de esquentar e aí vira um fundizinho para as coxinhas. Temos aqui também rabanadas, pãozinho de queijo, aqui também pãozinho de queijo, aqui temos um pão italiano que nós fatiamos, no centro a gente colocou esse suporte aqui, ó, de espátulas, no pãozinho, dois patês e aqui também salgadinhos diversos com quatro molhinhos diferentes. Uma maionese, um molhinho de pimenta, um molhinho rosé e também um molho barbecue e vários salgadinhos diferentes. Tem quibe, tem dadinhos de tapioca, croquetes, bolinhas e tem coxinhas também. Então, tudo pronto! Tchau, tchau! E então, pessoal, minha família já chegou por aqui. Oi! E agora vamos curtir o Natal. Meu pai! Gente, olha os dançarinos aqui de casa. Quem é que tá dançando melhor? Pessoal, e colocamos aqui o jantar, mantive os pães aqui na mesa, colocamos também aqui um arroz com brócolis e amêndoas, um pene ao molho de ervas, temos também uma saladinha, temos uma farofa, um frango ao catupiry e um filé ao molho madeira. Esse é o nosso jantar de hoje. Feliz Natal, vó! Obrigada, minha filha. Beijo! Um beijo aqui, um beijo! O come, all ye faithful, joyful and triumphant, O come ye, O come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels, O come let us adore Him, O come let us adore Him, O come let us adore Him. O come let us adore Him, 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 O come let us O come, let us adore Him O come, let us adore Him O come, let us adore Him Christ the Lord Sing, choirs of angels Sing in exultation Sing, all ye citizens of heaven above Let us adore Him O come, let us adore Him O come, let us adore Him Christ the Lord Yea, Lord, we greet Thee Born this happy morning Jesus, to Thee be glory O come, let us adore Him Word of the Father Now in flesh appearing O come, let us adore Him O come, let us adore Him O come, let us adore Him Christ the Lord Gente, olha as delícias aqui, as sobremesas Temos brigadeirão, pavê e também pudim Meu Deus do céu, um desmantelo Deck the halls with boughs of holly Fala la 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 Tease the season to be jolly Fala la 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 Done we now our gay apparel Fala la 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 Agora você vai levantar com cabeça branca Agora vai O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que é branca É o cabeça branca Então pessoal, esse foi o nosso Natal Muito obrigada por assistir Curtam, compartilhem e Feliz Natal! Tchau! 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 Tchau!